Quero te deixar que eu tô no meio das serras de manhã Entre o brilho das matas a calma da terra veio e foi o nosso lar E foi o nosso amor esperando na porta da casa que o tempo ainda não desceu Como se fosse tudo no mundo só temer sentir-se para arder E esse amor difícil vai viver nos dias que eu chego e me fio Difícil vai viver nos dias que eu chego e me fio Difícil vai viver nos dias que eu chego e me fio Acredito naquilo que morre no céu e de mais luz Nem o velho que ainda precisa chegar depois O bom lugar dirá Sua amor com toda a criação se chama no meio do verão Lembra da esperança no fundo do coração O som do verão que será Ah, enfim... Desculpa essa rateada, mas faz tempo que eu não tocava aqui Aqui eu resolvi trocar um saiguarabira, cheiro de milho de flor. Próxima semana eu vou ver se eu ensaio um dos negócios mais legais do saiguarabira. Mais legais não, outro do saiguarabira. Porque a culpa não é deles, né? Da rateada. Estamos aqui com mais um Boteco dos Traderados. Muito bem. Qual é o assunto de hoje? Frio, gente. Até o boteco mudou. Estamos aqui de... Agasalho. Como é que é? Eu sei, né? Que eu já estou na função aqui. E como é que é Bistrô dos Traderados, né? A gente tem que ir com queijos e vinhos aqui improvisado para a gente poder bater nosso papo. Né, Diana? Isso aí. Por onde começamos hoje? Por onde começamos? Com outro filme, né? Filme é tudo de bom, né? Vocês já assistiram os outros dois que a gente já recomendou? Ó, é lá. Então os salves hoje vão ficar para o fim, tá? A gente vai inverter a pauta aqui. Hoje a pauta está grande, já aviso, está grande. Hoje a gente vai fazer os cortes do boteco. Sabe o que são cortes? Agora, a modinha. A última modinha, assim, tem uns canais que eles fazem, na verdade, podcast. Eles aproveitam, eles gravam podcast para colocar no Spotify, no Spotify, e eles aproveitam e gravam para o YouTube. Então tem dois produtos com a mesma produção. Claro que eles capricham no cenário. E aí, como normalmente os podcasts são longos, são mais longos do que os vídeos do YouTube, normalmente, no dia seguinte, o que eles fazem? A produção pega e corta por assunto. Então coloca cortes do não sei o que lá, assunto e tal. Então, cortes do boteco no trailerando, o assunto, o filme. Aí vai só aquele trechinho. Então quem perdeu, não está afim de assistir tudo, pode assistir aqueles trechinhos. Então, eu não sei. Não tem sido cumprido o suficiente, mas... É, quem sabe. Vamos ver. Filme de hoje, Diana? Filme de hoje... Qual é? Qual é? Qual é? Chama-se... Ela e John. Tradução, né? Ela com dois L's, não é o nome da pessoa, ela... E John. E John, J-O-H-E... Que é o nome da outra pessoa. É um filme... Provavelmente muitos de vocês já assistiram, porque é um filme de 2017, né? Isso, 2017. O título original em inglês é o de Leisure Seeker. Leisure Seeker, que é... Que é o nome do Motorhome. Que é o caçador de... De lazer. Caçador de lazer. O procurador, o buscador de lazer. O buscador de lazer, isso. Então, é Leisure Seeker, que é o nome do Motorhome, do casal, né? Não, do casal. E é o título original. O que mais? Conta e contem-se sobre o programa. Então, é uma produção franco-italiana. E a Ellen, que é a Ellen Mirren e o John Spencer, que é o Donald Sutherland. Parênteses. Parênteses. Puto ator, né? Puto ator. Nossa, como esse cara trabalha, gente do céu. Vale a pena rever o filme, se você já viu. A gente já tinha visto, na verdade, nós revimos, né? E, meu, foi como se fosse a primeira vez. É. Cara, é muito bom. Muito legal. Esse cara trabalha muito, muito, muitas expressões faciais. É assim, é um casal. Está escrito aí o resumo? Eu não quero cometer nenhum spoiler. Geralmente, o resumo que eu faço é baseado no trailer. Então, não tem problema. É, o casal de idade que eles vão fazer a última viagem das suas vidas, né? A Ellen, ela tem câncer. Ela. A ela, é. A ela tem câncer. E o John tem Alzheimer. E ele está começando naquela fase que ele já está desligado. Ele esquece as coisas. Ele esquece as coisas. E ela está, enfim, tendo que suportar a própria doença e a convivência com o marido e com os filhos, né? Que não sei o que eu falo. Porque eles meio que fogem de casa. Porque os filhos não querem deixar eles fazerem essa última viagem. Então, assim, eles querem cruzar os Estados Unidos para chegar na casa do escritor Ernest Hemingway, que é, porque o John era professor de literatura, né? Então, a paixão dele era o Hemingway. E eles querem chegar lá na casa e visitar. Enfim, é um filme muito, eu acho que é muito intenso, né? O Ellie John, ela e John, é um filme um pouco mais, vamos dizer, introspectivo. Eu diria que até ele não é, não é, ele não é mistilo, né? Porque ele tem uns momentos de humor, porque é impossível, né? É, o cara com Alzheimer só pode dar situações engraçadas. Muito interessante, assim, mas ele é mais pesado na sua dramaticidade do que o 17. Então, é um filme, assim, que ele não é, é um filme... E o final, que eu não vou dizer qual que é, eu particularmente não gostei do final, mas aí é cada um, cada um, né? Você assista e faça o seu julgamento. E, então, assim, é bem bacana. É um filme que tem bastante o motorhome deles, e além das situações, até um pouco mais, talvez, do que o 17. É um Innebego, né? É um Innebego antigo, bem antigão. Daqueles bem fumarentos, caindo aos pedaços, porque ele já estava aposentado. E aí eles catam o olho e saem fugidos para fazer essa viagem aí. Enfim, onde é que pode ver isso aí? Onde é que pode ver isso aí? Você pode alugar no próprio YouTube, paga acho que R$5,90 pela resolução mais tranquila, até R$7,90, R$8,90, enfim, se você quiser resoluções melhores, mas dá para assistir por R$5,90. Ou, eu vou deixar um link aí, você acha o filme completo no próprio YouTube, alguém colocou lá, dá para assistir. O porém do filme, desse link que eu vou deixar aí na descrição, para quem quiser assistir, é o seguinte, no computador, no PC, eu consegui habilitar a legenda, porque é original, é falado em inglês, né? Então, se você não tiver problema com isso, assiste o original em inglês. Eu, no inglês é assim, é 50% 60%, então, não dá para eu ficar 100% sem legenda, porque eu me perco. O cara fala umas coisas muito rápidas, fala umas palavras que eu não sei, eu me perco. Então, no computador, eu consegui habilitar, você clica lá no Closed Caption, para habilitar o Closed Caption, que é aquela coisa que vai saindo escrito, uma tradução do próprio Google. Depois, você coloca para o Closed Caption fazer a legenda em português. português, então, você consegue a tradução, uma versão legendada aí, em português. Quando a gente foi assistir, para valer mesmo, eu falei, ah, Diana, vamos rever o filme? Vamos tal, não sei o que. A gente foi para o quarto, e no quarto, a gente pegou o celular para jogar na Smart TV, para assistir à televisão. Pelo celular, pela televisão, eu não consegui botar o Closed Caption. Eu não sei se é a versão do meu celular, que o meu celular também, ele é, tipo eu, assim, meio mais, precisando ser renovado. Mas eu, enquanto ele funciona, fica aí, está tudo bem, vou gastar dinheiro com outras coisas. E, então, não sei, se vocês conseguirem, beleza. Mas fica a dica aí, vou deixar o link na descrição para você assistir. Se não, se quer tomar mais tranquilo direto, gasta R$5,90. E como a gente já tinha assistido, na verdade, eu falei, ah, para rever o filme, então, a gente acabou vendo essa versão aí. E ficamos em inglês mesmo, né? Ficamos em inglês mesmo. Conseguimos, dá para se divertir também. É isso aí. O que mais, Diana? Acabou o assunto do filme? Acabou, né? Acabou o assunto do filme. Depois deixa os comentários, né? Se você assistiu o filme, se você assistiu 17. Se já assistiu, né? Se já assistiu, é, 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 é. Se você lembra do filme direitinho, se você vai ver, se você vai rever, comenta para a gente aí, para a gente ter um ar. E outra, né? A gente vê com outros olhos, porque quando a gente assistiu, a gente não tinha o trailer ainda, não tinha, não estava no meio. Faz tempo, né? Faz muito tempo. e agora a gente acaba vendo com outros olhos, né? Acho que foi legal. Vamos lá. E agora a gente acaba vendo